Olá, meu nome é Anne, sou nutricionista e professora e hoje eu vou falar sobre se vale a pena ou não o nutricionista fazer um curso de corte. Gente, essa pergunta é muito comum. Qualquer aula que eu vejo, tanto na graduação, quanto na pós-graduação, em cursos de extensão presenciais, online, todo mundo pergunta, Anne, vale a pena? Qual o melhor? Como escolher? Mãe, outras pessoas já questionam, mas é muito caro, será que vale mesmo o investimento? O curso às vezes chega a 6 mil reais, tem curso de apenas 30 horas de duração, que custa 4 mil reais. E aí, vale ou não vale? É o seguinte, eu fico muito tranquila por falar, eu já fiz cursos que foram muito bons e cursos que não foram tão bons assim, então eu me sinto muito à vontade de estar passando essa informação para você. Então, primeiro, o que eu acho importante do nutricionista, estudante de produção, saber que durante a graduação a gente tem uma visão muito mais racional da alimentação, uma visão mais biológica. E a parte humana, a parte de comunicação, ela fica realmente de lado. E nos cursos de coach, eles puxam um pouco mais algumas técnicas, algumas ferramentas que valorizam essa parte mais de comunicação que é fundamental para a visão do seu paciente. Então, por exemplo, existe uma das técnicas mais importantes, que é você aprender a ouvir o seu paciente. Não é uma coisa, a gente precisa ter também de um curso de 5 mil reais para aprender, mas você aprender a ouvir o paciente, a dar um feedback sobre o que você ouviu, de você escutar esse paciente sem julgar ele. Então, são algumas técnicas que são exploradas e são discutidas no curso de coach. Outras, como o rapport, você estabelecer uma conexão com o seu paciente e ele confiar em você. Então, existem sim, eu acho que é um curso interessante sim de fazer, porque ele agrega uma parte menos biológica da alimentação e pega essa parte mais de comunicação, uma parte mais humana, tá? Mas eu quero dar algumas dicas aqui para te ajudar a escolher o melhor curso. Então, a primeira dica é escolha um curso que seja dado por profissional da saúde, tá? Então, normalmente um profissional que não é da saúde, a pessoa vai conseguir ter aproveitado da mesma forma e trazer a mesma aplicabilidade para a sua prática clínica. Então, existem muitos cursos de coach hoje que são coaches de carreira, tá? Mas, ao mesmo tempo, existem cursos de coach em saúde e bem-estar, que são dados, às vezes, que eu acho que é legal, com diferentes profissionais, que são psicólogos, nútres, médicos, e que ajudam a ter uma visão mais prática dentro do seu consultório. Então, você buscar cursos que sejam dados por profissionais de saúde, e não cursos só de coach em nutrição, não sei muito se existe coach de nutrição, a gente sabe que existe coach de saúde, coach de bem-estar. Então, esse é um ponto bem interessante. Eu não acho que você vai complicar alguma consulta, nada disso, como as pessoas veem por aí, mas eu acredito, sim, que ajuda a agregar como você, como um profissional, para se comunicar melhor com o seu cliente. Então, a primeira dica é evitar cursos que não sejam dados por profissionais de saúde. A segunda dica é procurar cursos que tenham no nome curso de coach de saúde e bem-estar, tá? Então, evitar cursos que sejam da parte mais de carreira ou só de nutrição, que isso é um ponto importante. A minha terceira dica, às vezes, se você não tem esse valor alto para desembolsar, hoje a gente tem no mercado, principalmente online, uma série de cursos menores, onde você vai aprender uma ferramenta ou uma técnica, isso já vai agregar muito na sua consulta, não sei, eu acredito, não acredito que você vai precisar desembolsar um valor muito alto. aqui mesmo no canal tem uma série de vídeos falando um pouco mais sobre coach, no meu site também, www.anivelo.com, onde eu discuto um pouco mais sobre algumas ferramentas, algumas técnicas. Então, você pode conhecer sem ter que pedir um financiamento, né? E a última dica para você escolher um bom curso, procura um curso que o profissional tenha, assim, há 10, 15 anos de formado, de prática clínica, que você consiga trazer, que ele consiga trazer bastante aplicabilidade daquele conhecimento, trazer casos, trazer situações, trazer discussões verdadeiras, né? E não só muito teóricas. Então, essas foram as minhas dicas, eu espero que você tenha gostado, não estou te estimulando a gastar muito no curso de coach, não, mas é só porque muita gente me pergunta e eu sempre vou respondendo, então resolvi gravar esse vídeo aqui para dar acesso a um número maior de pessoas, para fazer uma boa escolha. Não conheço nenhum livro de coach, de saúde e bem-estar bom, conheço alguns, mas nenhum bom. Mas eu sou amante da nutrição comportamental e, sinceramente, se você pegar o livro de nutrição comportamental da Manoli, da editora Manoli, ele fala, ele tem alguns capítulos que discutem, sim, um pouco do rapó, de uma comunicação mais efetiva, de uma comunicação que dá mais espaço para o paciente, livros também relacionados à entrevista motivacional que trabalham a ambivalência, também são bem interessantes para melhorar a sua comunicação com o paciente, ou de psicologia positiva, enfim. Dá uma olhadinha aqui no canal, tem bastante coisa. Não deixe de assinar o canal, clicar no sininho da notificação, no sininho do YouTube para você receber essas notificações dos novos vídeos e eu espero que você tenha gostado da dica. Deixe seu comentário aqui embaixo, se você já fez um curso, se você se apaixonou, enfim. Se você aplica o coach, se não aplica na sua prática clínica e a gente se vê na próxima semana com mais uma dica de alimentação, nutrição e saúde. Até lá! Tchau!